Olá, pessoas! Hoje a gente vai tentar... Cara, eu ainda não entendi como funciona a pesca nesse jogo. Eu sei que o Lee... Eu sei que tá lá. Mas eu preciso botar ele como... Como líder? Será? É. Porra, jogo. Não acredito nisso. Ele tem que estar como líder, cara. Que sacanagem. Tá, agora eu posso botar... Agora tá tudo aqui liberado, né? Só mais um pouquinho. Treinamento também eu tenho que botar pra ele. Eu queria botar... Não, aqui. Especialidade. Feito. Salmão. Porque a missão... Eu consigo crossfechar. E aí, Deus Oi, oi E aí E aí Isso é profissional E aí E aí E aí Não vai ser lá para pegar o O bichinho pequenininho O que é isso? Ficou tudo escuro do nada, por quê? O inimigo Eu fiquei tipo, ué Não acredito nisso, ficou tudo escuro do nada Olha que legal Ué, mas ele foi Devolvido Eu nem preciso ficar apertando, mas eu gosto Ah, ele é um peixinho Esse aqui é um peixe pequeno Ae, era o que eu precisava O que é isso? O que é isso? Mas eu não preciso não, eu preciso fazer com que ele faça, olha, ele tem que fazer um longsword, tem que ser customizador Eu acho que eu vou ficar focado nas missões, cara Talvez isso possa me ajudar Para saber o que botar para cada um Olha, 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 olha Olha, o Scout, por exemplo e aí aqui o peixe em survival com aonde a presencafe a a arena o que parte tá com coisa o próximo vai ser esse aqui ó eu não consegui E aí a pera quase 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 combate que eu não não pode ir não vai vai ter E aí ó viu e aqui vamos ver se já dá para fazer é uma longsword com Rubi porra já podia ter feito já mano eu sou muito animal e não tocanalza E aí e olha nossa aumentou mais sem o ataque e a Formation Manual Well o Uri Box meu Deus eu tô ganhando muita coisa mesmo tempo que tá acontecendo isso aqui Oi pai e olha eu consigo três itens é legal o Lady fingers é legal que legal mas ó como é continuar exando você hein é porque e olha 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 e não tocanalza e aí o e-mail olha que vai dinheiro você tem você eu vou ver mano e ver sem ok o longsword com o e não tocanalza e ganha Golden Fang? Uh, que bonito! Green Barrel Dual Barrel! Mais um 10% só Ah, esse daqui só dá um 1, né? Flamesward, Golden Fang e Civil Fang Esse aqui tem chance de dar qualquer um daqueles 3 ali Dá pra dar escudo! Oh mano, que foda! String Mano Calma aí, Calma tem access Lupus Replication Deus a Regeneration Ring Ai que legal é uma o pior e se eu meter um customization Se eu meter um customization com os outros personagens, ele tem originalidade? Não, não pega. Como eu tenho um customization com os outros personagens, será que muda o que eu posso fazer? Ah! Então, é legal. E esse Reed Shield, por exemplo, eu não poderia botar aqui não? Não. é para ele só aí ele não não vai customização para mim é mais legal Silverfame, Broadbord Plus Flamesbord, Silverfame aqui são level 4, level 4, level 3, vamos ver meu filho combate skills aí viu Aí, viu? Pô, vou salvar. Mano. Muito mais maneiro. Ah, não vou salvar lá fora. Mais prático. Fica o maior tempão fazendo customização, fazendo item, fazendo... Caraca, eu tinha esquecido o quão... O quão... Forte é a customização desse jogo. Com relação a itens e coisas assim. Engraçado que antigamente assim, né? Meu Deus, como é que eu faço pra... Mostrar o mapa? Que sim. Que tem ali, ó... Uma dungeon? Uma dungeon queria ver aqui do que se trata. Dá uma dungeon aqui? Olha aí, tem. Gold cross. Deixa eu ver. Gold cross. Ah, eu tô hit rate. Ok. Eu acho que eu tô me sentindo Las Guzmão. Ih, ela reclamou. Não é pra subir agora, não. Tá bom. Então, vamos lá. Eu tenho que ir pra... Vamos seguir o jogo? Para de... Para de ir pra lados estranhos. Tá, um dungeon. Tem um sub-evento aqui. Ô, viado. Olha! Tem como vir direto. Ah, meu caralho. Pior o quê? Pior que eu não lembro de ter visto mais nenhum outro lugar no mapa. Não dá pra ver mais nada. Vamos subir. Vamos subir. Quero saber. Tem um sub-evento aqui. Não gostei daquele negócio ali. Significa que eles estão num... É, quando tá vermelho é porque eles estão acima do meu nível, não é? World Map. Ok. Basic Controls. Minimapa. Equipe Wizard. Keep Point. Basic Control. Anime Symbols. Eu vi o red. Strong Enemy. Oh. Já salvei. Vamos ver quão strong você tá. Oh, meu Deus. A outra morreu. A outra morreu. Ah, estranho. Passaram de level, mas... Passaram de level, mas... Deixa eu ver se eu consigo... Ela passa de level também. Ela deu um silence. Que maneiro. Para de ficar andando pra lá e pra cá. É nosso melhor. Teste. 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 Ganhei pra aprender a Lesebrim também. Uh! Mesmo ataque. Mesmo simbologia. Meteorim. Oh! E aí E aí E aí gostei desse matário aqui a parada é e aqui também pode Brace o blood rei Silver Ring Silver Ring Braceleto, Silver Ring Às vezes é melhor o fator Ou não, né? Meu Deus, tá dando 15 Tá mexendo bastante Deixa eu botar Mas, ó, tô conseguindo Dar uma porrada pra cá e uma porrada pra lá E eu acho que é porque Pegando por trás já tá diminuindo o número de inimigos E ainda por cima É action, né? Meu Deus, a quantidade de inimigos Olha esse Adelante Todo mundo morreu Não se preocupe Não se preocupe Escapes, 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 escapes Ciderbolt Vamos embora Não Desculpa, eu tava, eu tava, não, não, não vou não, não vou nesse sub-event agora não Não vou não Matou todo mundo, levei o wipe Depois eu volto pra cá Eu já liberei ele Como eu já liberei ele Eu posso dar Eu posso dar Tá Vamos lá É, igual tá acontecendo aqui Tá, vamos lá Ah, vamos nessa Opa Os bichos estão verdes Que? O que? O que? O verde é o que? O verde é o que? Ah, o verde, eu acho que eles são muito fácil, não é? É, eu acho que é muito fácil Nossa, que nervoso Eu levei um susto agora Os bichos estão tudo verdes Tá Tatatá 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 É pra cá Quer pra ir? Mas eu já vi ali Um Um baú Se vai pra cá Vai ser Olha um baú o que que é aquilo ali o porra ai que ódio estou bem na minha frente cara sai sai vai já que fazer o show não é mais rilada rapidinho e obrigada o cara olhando esse mapa para ver aonde que chega chega e aqui já voltou a ficar é normal Zinho o cara meu Deus eu não consigo não tem como apesar de que tem uma tem uma cidade para cá eu vou pegar essas duas cidades ali só para eu ter como como dar TP o que é minha filha ok eu sei já entendi mas aqui não tem nem tem PA aqui sim aí tá vendo o cara já foi cara e olha o o Mano os troços que ele tá Olha o nosso que ele está vendendo a maioria já fiz o Mano do céu e pronto e já tem mais mais coisa para lá mas eu não vou não eu vou dar uma melhorada e como é que é o que é o que você não existe já foi então vamos de fazer o que é o que é a mano dá licença dá licença vai todo mundo aprender com os famílios por isso eu vou ter que melhorar o país em que os famosos todo mundo vai aprender mais que vamos ver foda-se é um trem ganha mais experiência com ataque e inteligência tá maluco não, vou melhorar mais train não não, muito obrigado não é isso que eu quero não sei como melhorar agora, não é isso que eu quero agora não vamos ver que inimigo é aqui tá dando 115 de XP vamos lá, vamos lá, vamos voltar para para o que eu deveria voltar aquele ali para poder ter um TP aqui tem um, olha uma outra dungeon posso dar uma olhadinha só para ver o que tem o que eu acho que é bom, uma coisa que eu acho que muitos jogos deveriam ter é essa demonstração de nível do inimigo acho que apesar de tudo eu não vou ter como entrar naquela dungeon o que eu acho que é isso é isso eu recebi notificação que eu ganhei mais de 8 mil espaços Eu acho que é para ali, né? A dungeon? A dungeon é para cá? É, ali, ela ali em cima. Os inimigos são roxos ainda. Não, agora é um verde. Roxinho. Roxo. Vamos ver lá dentro. Ah, que lindo! Um lago. Vamos entrar aqui rapidinho. Ah, tá. Ok. Bom, peguei o TP. Será que aqui? Será que dá para eu... Dá. Mas eu não vou fazer isso agora, não. Preciso ficar louca na situação de... Opa, dá licença. Com licença. Safety shoes? O que ganhou aí, minha filha? Nada, pelo visto, né? Mas eu tenho que comprar um rod e um brass knuckles para ela e para outra. Porque eu vou fazer o que eu fiz com ele, customization. Não vou comprar mais nada agora. Tudo na base do customization. Olha, olha! Vai ser inimigo? Vai ser inimigo? Bom. Parece que são mais uns peixinhos bonitinhos. Aí, ó. Muito bom. Consegui um cross card para aqui. Vamos descer, vamos. Descer e chegar lá na cidade que eu preciso. Vamos. Esse é o meu problema com... Com o JRPG de mapa, assim. Eu vou olhando o mapa, olhando o mapa. Até onde dá? Apanhei lá? Voltei. Não vou olhar mais. Volto. Tá ficando de tarde, né? É parte da história. Chegar na porcaria dos lugares de noite. Ai! Melhor, poderia eu voltar ali, né? Vamos juntar. Junta, poxa! Vem, vem, vem. Quem não quer juntar, digita nenhum. Pegou uma coisa aqui. Comecei as fontes. Eu ganhei a coisa aqui, ó. Ok. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Não tô. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Ok. Acho que isso é porque eu melhorei o Godspeed. Bom, antes de entrar na cidade... Opa. Antes de entrar na cidade, vamos dar uma salvada. E no próximo vídeo, a gente continua essa história. Ok? Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.